Olá bombardeiros, sejam bem-vindos a este canal hiper-mega-for-da. Joga seu celular na parede para ajudar o like. Não esquece de dar a descarga para ajudar na inscrição do canal. Antes de tudo, temos um convidado especial, chega aí Mafia EVZ, seja bem-vindo ao canal Hakai 23. Fala galera inscritos do canal do Hakai, aqui é o Mafia EVZ. Estou invadindo o canal aqui do meu parceiro, para convidar vocês a se inscreverem no meu canal e me acompanhar por lá. E claro, não poderia deixar de desejar boa sorte a todos na competição de fanarts. Tamo junto! Bom, muito bem, todos já sabem que estou organizando uma competição de fanart. O tema do desenho é, Equipe Hakai 23. Vamos às regras da competição. Primeira regra, não copiar o desenho de ninguém, seja original, não gosto de copiadores. Segunda regra, faça a fanart dentro do tema. A equipe é representada por três personagens, Hakai, Nando e Wallace. Terceira regra, adicione na arte seu nome e id de jogador. É permitido fazer o desenho em qualquer superfície, seja papel ou digital, você vai poder participar. Quarta regra, você só estará participando da competição se enviar a fanart pelo e-mail que está na tela. E por último, você deve ser inscrito no canal Hakai 23. Vocês têm até o dia 1º de maio para enviar sua fanart para este e-mail. Também quero pedir a opinião de vocês se as fanarts devem ser avaliadas por nós da equipe Hakai 23, ou por vocês inscritos. Clique no card e nos ajude. A fanart mais votada ganhará 80 gemas. Não venha reclamar do valor, porque 80 é melhor que 15. Um salve bem feioso para Jorge Miguel Araújo, BGS, Kawan Clash, Marcheka BF, Droid Space BR, Ray Dark BF, Leda Conceição, Lucas Games, El Shazam, Mafia EVZ, G2G2, e um salve hiper mega fodástico para Fera e Kaique Oliveira. É isso aí bombardeiros, prepare a sua fanart, mande para nós, porque já estou ansioso para ver o que você consegue fazer. Papai ama você seus lindos.